Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, bom dia. Esse vídeo aqui não será sobre falar bem, falar das coisas bonitas da cidade, porque é um canal aqui de turismo, do Guia Nativo Búzios. E sim vai falar pessoal do caso que tem acontecendo, dos casos que tem acontecido com muitas frequências aqui em Búzios. E para não se tornar um caso isolado, eu resolvi me pronunciar, não é mesmo? Caso, ontem, estou gravando esse vídeo aqui, dia 7 de dezembro de 2023, às 6 horas da manhã. No caso, ontem, dia 6 de dezembro de 2023, aconteceu algo que eu fiquei muito triste, fiquei muito chateado, foi um assassinato. Aconteceu um homicídio ali no bairro de José Gonçalves, aqui em Búzios mesmo, contra uma argentina que morava aqui em Búzios apenas 3 dias, tinha chegado há 3 dias na cidade. E foi fazer uma caminhada ali para a praia de José Gonçalves, com seu cachorro, ela estava com esse hábito de fazer essa caminhada pela manhã, assim como muitos outros moradores também. E um rapaz, né, seguiu ela de bicicleta e acabou efetuando aí esse drástico homicídio, né, essa crueldade, né, mesmo o cachorro tentando defendê-la, ele conseguiu levar ela à obra, né. Foi preso em seguida, né, esse rapaz já foi preso, graças a Deus. A guarda municipal, não sei se foi a polícia militar, conseguiu prendê-lo rápido, né. Então, parabéns aí à guarda, né, à PM, que conseguiu prendê-lo pelo excelente trabalho. E esse rapaz, pessoal, ele morava em Búzios, se eu não me engano, há 3 meses, né, estava há poucos, poucos meses aqui na cidade. Ele já tinha cometido esse ato, né, já tinha assassinado uma mulher, aonde que ele morava, na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Aí veio morar em Búzios e aconteceu novamente, né. Infelizmente, ele já tinha esse histórico aí de feminicídio. Não só esse caso, pessoal, que aconteceu aqui em Búzios, outros casos também passados aconteceram, né. Para deixar bem claro isso, os argentinos, que isso não é nada contra vocês, né, assim. Porque já aconteceu também com moradoras buzianas nascidas criadas aqui em Búzios, né. Então, né, algo só contra, assim, o argentino. Só para ficar bem claro, né, isso acontece, pode acontecer com pessoas de todas as nacionalidades, né. Não só argentinos em si. Tá bom, pessoal? Então, eu resolvi me prontificar aqui, me pronunciar, mostrar realmente isso daí, o que aconteceu, porque é algo que realmente me incomodou ontem. Eu não trabalhei, né, fiquei em casa o dia todo, depois que eu recebi essa notícia. Eu fiquei muito para baixo, fiquei muito sentido, né, porque eu me coloco no lugar aí dos familiares. Ali o bairro de Zé Gonçalves é um bairro de moradores, é um bairro muito tranquilo. Apesar da praia ser muito deserta, né, o acesso para a praia de Zé Gonçalves é ser muito deserto, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre essas coisas, né, que aconteceram. E é só para um alerta mesmo, né, para você, mulher, para você, até mesmo homem, porque eu já me senti um pouco coagido, não aqui em Búzios, mas sim ali em Guaba Grande, quando eu fui fazer um vídeo sobre a ponta da farinha, tem até um vídeo que eu publiquei, acho que foi semana agora, semana passada, não lembro? No dia que eu fiz esse vídeo da ponta da farinha, eu fui meio que cercado por dois rapazes, né, eu estava gravando sozinho, eu fui meio que cercado, eles não fizeram, eu senti que eles queriam fazer alguma coisa comigo, me assaltar, né, com certeza, porque eu estava com o meu equipamento de drone, né, minha GoPro, que são equipamentos caros, e eles só não fizeram nada porque eles viram que eu era youtuber, né, e eu estava gravando, então seria algo contra eles. Então é algo que não acontece apenas em Búzios, Cabo Frio já acontece com muita frequência também, e Guaba, como eu falei, São Pedro, né, Arraial do Cabo, mas Búzios como é a cidade mais badalada, a cidade mais conhecida, né, e é bom que vocês saibam que não é tudo mil maravilhas. Eu faço alguns vídeos aqui para o canal falando sobre como eu moro em Búzios, né, tem uns três ou quatro vídeos, eu vou lançar um vídeo também como eu moro em Búzios, talvez em Fevereiro, né, já está gravado aí, vou postar mais para frente, e eu sempre mostro, né, a cidade bonita, a cidade segura, mas não é bem assim, né, esse caso não pode ser um caso isolado, esses casos feminicídios não podem ser, não podem continuar sendo um caso isolado. A gente sabe que depende do turista, mas eu preciso mostrar a realidade para vocês, né, e como esse canal aqui, ele tem em média de 10 mil visualizações por dia, então são 10 mil pessoas visualizando-se por dia, é um alcance muito grande, então, e 50%, 60% são pessoas que querem conhecer a cidade, então vai um alerta aí para vocês, tanto mulheres, né, mais para mulheres, quanto para homens também. Eu não vou criticar a prefeitura, eu não vou estar aqui nesse vídeo, né, para criticar o policiamento, os guardas, até porque, para a gente criticar, a gente tem que ter soluções, né, assim que eu aprendi. Se vocês têm uma crítica, você tem que dar uma solução logo em seguida. Então, você que está assistindo esse canal, coloquem aqui no comentário do vídeo, sugestões, né, que vocês acham viáveis para a prefeitura colocar em pauta, né, leis municipais para poder estar protegendo, principalmente as mulheres, né, contra o feminicídio, que tem acontecido com frequência, né, eu vou falar assim, infelizmente, é doído falar, mas tem acontecido com frequência, então deixem nos comentários aí, que aí, de repente, tem algum vereador, né, até mesmo um prefeito, que for assistir esse vídeo, ele vai ler os comentários, através de um comentário bacana, pessoal, a crítica construtiva, eles conseguem fazer alguma lei para poder estar ajudando, né, para poder estar diminuindo, ou até mesmo eliminando esses casos, beleza? Eu li um comentário, né, eu estava lendo um comentário de uma publicação que fizeram sobre esse caso da Argentina, e eu achei interessante que esse rapaz escreveu sobre as casas de temporadas aqui em Búzios, pedirem, nada consta de quem for alugar a casa, né, assim, para temporada até mesmo fixo, porque as pessoas querem morar em Búzios cada vez mais e mais, né, buscando tranquilidade, buscando segurança, que é diferente que não tem na capital, mas a questão da segurança está deixando de acontecer aqui em Búzios também. Então, achei muito pertinente esse comentário, né, essa crítica, não foi uma crítica construtiva, foi uma sugestão, né, sobre buscar pedir nada constra aí dos hóspedes, né, da casa de temporada, até mesmo quem for querer ficar aqui em Búzios, né, residir na cidade. Então, seria uma sugestão aí, pedir nada consta aí das pessoas que forem alugar uma casa para temporada ou fixa aqui em Búzios, beleza? Esse daí seria uma sugestão. Tá bom? Se tiver algum vereador aí, sei lá, seria bem plausível, né, deixa eu botar isso daí. Tô aqui bem cedinho, né, como falei, 6 horas da manhã, na Praia dos Osses, aqui no centro, acordei cedo, porque fiquei incomodado para poder fazer esse vídeo, né, algumas pessoas fizeram alguns comentários aí, alguns vídeos do canal, vídeos até antigos, e eu achei legal, né, não falar sobre as coisas bonitas da cidade, mas sim o que tem acontecido. Lembrando que isso aqui não é um canal de notícias, né, não é um canal de fofoca, é aqui de Búzios, assim, um canal de turismo, né, divulgando aí as dicas das nossas belezas naturais. Mas, fiquei sentido, então, resolvi compartilhar com vocês, beleza? Depois vocês puxam aí sobre os casos que aconteceram esse ano, aqui em Búzios, né, teve uma moradora, teve até outra argentina também, que o próprio marido tirou a vida dela, né, aqui eles tinham uma agência de turismo aqui em João Fernandes, né, isso aconteceu também esse ano, né, enfim, entre outras coisas também. É mais ou menos isso, se tiver alguma sugestão sobre seguranças aí, mulher, faça um comentário, sem comentários maldosos, né, se tiver algum comentário maldosos aí sobre esse vídeo, né, lembrando que nada muito, assim, que eu não gosto de fazer vídeos com, eu nunca gostei de fazer vídeos com polêmicos, né, sempre fugi disso, mas dessa vez eu tive que fazer, né, pra poder deixar, deixar vocês turistas, né, até mesmo moradores aí em alerta, né, aqui, atenção, hein, será redobrado também, né, comigo. Eu sempre faço trilhas aqui em Búzio, né, pra quem não sabe, eu sou guia de turismo credenciado, eu sou especializado no ecoturismo aqui em Búzio, né, tô sempre fazendo trilhas, já fiz inúmeras trilhas com mulheres sozinhas, né, nunca aconteceu nada, vocês podem ver também nas avaliações do Google sobre o guia nativo, mulheres com gays sozinhas, sempre respeitem muito, né, porque eu sei que mulher tem o direito de ir e vir, né, do horário que quiser, né, tem que exercer esse direito de ir e vir, mas vai um alerta aí, mulherada, né, fiquem ligados quando verem para Búzio, evitem, né, eu sei que isso é chato, isso gera polêmica, né, mulheres, ah, mas a gente tem, a gente quer andar aonde que a gente quiser e tal, mas vamos evitar, porque a gente não conhece a cabeça de ninguém, né, ainda mais por se tornar por ser uma cidade turística, a gente recebe pessoas do mundo inteiro, não é mesmo? É mais ou menos isso, pessoal, é, se quiserem curtir, curtam, se quiserem se inscrever, se inscrevam também, eu vou estar subindo esse vídeo agora pela manhã, e sem edição, sem nada, é isso aí, para vocês aí, é, sinto muito aí sobre a Argentina, né, meus pésamos aí, aos familiares da Argentina que está vindo agora para Búzios, porque o corpo dela foi para o ML, o rapaz, como eu falei, já foi preso, eu tenho a foto dele aqui, já está preso aí, e é isso aí, galera, valeu, tchau, tchau, bom dia aí.